A mais Para ti veículos aqui em Franca no A Mais Autos E olha, para tudo que você está fazendo Presta atenção que tem preço muito bom te esperando aqui na loja Para começar, a Amarok, essa separamos para você Ela é uma preta muito bonita 2012, faz quanto ela? 89,900 Agora essa tour é uma Volcano 2020 Diesel Top de linha esse carro, faz quanto? 159,900 Deixa eu mostrar a Ranger, uma XLS Está muito nova também, faz quanto ela? 87,900 E deixa eu mostrar para a gente fechar Esse Compass Longitude 2018 Faz quanto ele? 124,900 Manda o WhatsApp aqui para a loja ou liga o WhatsApp da loja? 99,135,8777 E o endereço é bem fácil aqui em Franca? Avenida Doutor Antônio Barbosa Filho 996 E aí, vai financiar? Financia com o BV, sempre compensa e vem correndo para cá